Oi, eu sou a Bia do Estrela Bet e você acaba de ganhar R$ 5,00 para conhecer o maior site de apostas esportivas do Brasil. Para participar é só clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro e retirar o seu bolso. Boa noite, torcedor fantástico! Estamos começando mais um vídeo do canal HB Santos TV. Para você que ainda não é inscrito, como de costume, eu sempre falo aqui. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like. É muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Outro pedido que eu faço para você, torcedor Santista, é que você se cadastre aí no Estrela Bet. Estrela Bet, o nosso mais novo parceiro aqui do canal. Estrela Bet, o maior site de apostas do Brasil. Após você se cadastrar no Estrela Bet através do link que está na descrição deste vídeo ou do QR Code que está aí do meu lado direito, você vai estar recebendo um cupom de R$ 5,00 para você começar a apostar aí. Então, se cadastre no Estrela Bet, se torne sócio do Peixão. Compre o material esportivo oficial do Peixão também. Desta forma, você vai estar ajudando o Santos a crescer cada vez mais aí, tá bom? Bom, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar de mercado da bola. Ontem nós fizemos um vídeo aí bem polêmico, alguns entenderam, outros não. Então, eu estou aqui para esclarecer um pouco mais os dois nomes que eu coloquei em pauta no vídeo de ontem. O primeiro nome foi o do Rodrigo Góes e eu esclareci para você, torcedor. Inclusive, dá para dar um exemplo bem claro para que não fique interrogação em relação ao nome que eu apresentei para vocês ontem. E continuo com o mesmo pensamento. A nossa diretoria deveria ir atrás dos representantes deste atleta para saber se não haveria o interesse de ele atuar pelo Santos, tá bom? Então, vamos falar primeiramente mais uma vez aí do Rodrigo. Depois eu falo deste jogador que, na minha opinião, cairia como uma luva no Peixão. Bom, pessoal, o Rodrigo Góes. Impossível a vinda do Rodrigo Góes nesta temporada. Nós já sabemos, o Real Madrid quer vender o Rodrigo, que, na minha opinião, é um grande jogador, é craque. Aos 17 anos, ele fez coisas que nem todo jogador faz com a idade dele. Então, por isso que eu considero o Rodrigo um craque e que também cairia como uma luva no Santos. Mas, a questão financeira hoje atrapalha bastante a vinda, o retorno do Rodrigo Góes para o Santos. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, quando ele saiu do Santos, o salário dele quadriplicou e, para que ele retornasse para o Santos, o Real Madrid teria que arcar com pelo menos 70% do seu salário. Outro empecilho é a questão da janela. A janela se fechou ontem, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, não tem mais possibilidade desta transferência acontecer. Tá louco, a Gabi? Rodrigo Góes jogando lá na Europa. Tem mercado na Europa? Tem sim, tá bom? Eu sei que tem mercado na Europa. Mas, nós tivemos aí casos recentes de jogadores que não foram tão bem assim. Mas, eu acho que o Rodrigo está bem no Real Madrid, tá? Eu só acho que ele não é bem aproveitado. Jogadores que não foram tão bem assim jogando na Europa e retornaram para o Brasil. E, um caso bem recente, inclusive um caso que nós tivemos aí no Santos, foi o do Gabigol, né? O Gabigol não foi tão bem jogando lá na Inter e retornou para o Brasil para jogar exatamente no Santos. Então, o Real Madrid utilizaria o Santos como uma vitrine, né? Para crescer um pouco mais aí o futebol do Rodrigo Góes, né? Para aparecer um pouco mais o seu futebol. Daí, então, o Real Madrid vender este atleta e recuperar o dinheiro que foi pago para o Santos. 40 milhões de euros que foi muito mal aproveitado, digamos, de passagem, né, pessoal? Bom, eu vou usar o caso do Rodrigo Góes para dar como exemplo para você, torcedor Santista, que não entendeu por que eu coloquei o nome do Rafael ontem em pauta. Primeiro, nós estamos precisando de um lateral direito, né? Eu já falei para vocês, eu vejo o Madison hoje mais como um ponta, né? Ele seria um reserva do Marinho. E acredito que com a chegada do Rafael, o Santos negociaria o Madison, né? Ou parar o próprio parar, né? O Pará que foi protagonista, na realidade, de uma cena inusitada, né? Tomamos de 4 a 0 e ele foi lá pedir a camisa, salvo me engano, aí do Gabigol. Mas acontece, pessoal. São coisas do futebol. Então, assim, se chegasse o Rafael hoje, com certeza ele chegaria com status de titularidade. O Rafael tem 31 anos. HB, como assim Rafael no Santos? Você não falou que a janela de transferência se fechou ontem? Verdade. A janela de transferência se fechou ontem. Mas o Rafael, ele é um jogador brasileiro sem clube. Então, ele pode vir jogar em qualquer clube do Brasil sem precisar da janela de transferência. O Rodrigo não. Já o Rodrigo, ele não pode, tá? Porque ele está jogando por um clube da Europa. É um clube de fora do Brasil. Rafael está sem clube. Essa é a diferença. Então, a janela se fechou para o Rodrigo, mas ainda está aberta para o Rafael. Rafael, que para mim é um excelente jogador e cairia como uma luva no time do Santos. Então, eu estou fazendo este vídeo para quem sabe este vídeo não chegue ao Andrés Rueda, não chegue ao Mazuco. E eles façam, eles resolvam fazer uma consulta pelo Rafael para saber se ele não teria o interesse de atuar pelo Santos. Acredito que o seu futebol apareceria muito atuando pelo Santos. Ele que tem um estilo de jogador do Santos ofensivo, um jogador muito habilidoso, inteligente. Eu gostaria muito que o Santos fizesse pelo menos a consulta aos empresários do Rafael para saber se não haveria o interesse de ele hoje atuar vestindo a camisa do Peixão. O Corinthians está se reforçando, o São Paulo está se reforçando, o Palmeiras se reforçou bastante, Atlético Mineiro. Então, eu acho que seria bem interessante também o Santos ir mais ou menos por este caminho. Pelo menos, pelo menos, se não trouxeram, mas pelo menos façam uma consulta para saber se o atleta não teria o interesse de atuar no Brasil pelo Peixão, o time onde jogou o rei do futebol, Pelé. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria também que vocês deixassem aí os seus comentários sobre o Rafael, se vocês gostariam que o Rafael viesse jogar pelo Santos hoje, né, pessoal? Então, é isso. Acredito que eu não deixei a interrogação aí para você, torcedor Santista. Então, agora você está sabendo por que eu coloquei o nome do Rafael na pauta do vídeo de ontem. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Fui.